Ministro do Negócio Estranzeiro no Cooperação de Missionário Dionísio Babo. Em decisão, Rússia Conselho Ministro, quando aprova a receita carta de missão. Ministro do Negócio Estranzeiro de Missionário Dionísio Babo, Soares Hatetan. Nê ratamano carta de missão, mais bensê em decisão, Rússia Conselho Ministro. Mas que no Né, Dionísio Babo atualmente continua a manter a NICNAR, representa Timor-Leste e a diplomacia. Do primeiro-ministro oficializa a demissão, Rode Fopos e Ministro Fon. Rode continua a implementar plano no programa SIRAM. Espera que depois de tomar o depósito, o governo, o governo, o governo, o depósito, o serviço, o Twitter, o mandato, o Twitter, o programa, o governo, o fone, o NICNAR. Botou de lado, normal. Espera que mantém o nível de diplomacia. Precisa manter e ter visibilidade. Enquanto o Twitter lista, membro do governo, fone, posição, Ministro do Negócio Estranzeiro na cooperação, Monobanel Ziza Magno, no atual Secretário de Estado de Formação, Profissional no Emprego, CFOB. Julião da Silva Makassumi, pasta, Vice-Ministro do Negócio Estranzeiro na cooperação. Reportagem TVA. Transcrição e Legendas Pedro Negócio Estranzeiro na cooperação.